Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e hoje estou com mais um grande vídeo para o nosso canal. Hoje vamos falar sobre o leite. Se você sofre com fungos, bactérias, frutos em má formação, use o leite que esses problemas vão acabar. Aproveite e deixe seu like aqui no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se não for inscrito, se inscreva no nosso canal para nos fortalecer. Muito obrigado desde já e vamos ao vídeo galera. Olha, o leite serve para todos os tipos de plantas, todos os tipos de fungos que existem em plantas. A orquídea, esse aqui é um tipo de orquídea, sabe? Frutíferas, morangos, também pimenteiras e a peda de fruta que mais dá problema que eu vejo aqui é o tomate. Tomate eu já começo já mesmo antes de ter fungos. E como sempre eu gosto de esclarecer em meu canal algumas coisas que vejo, né? Eu estudo antes e faço a experiência para ver se dá certo e realmente o leite deu certo em minhas plantas. E eu quero estar passando a forma que eu usei e que uso para proteger minhas plantas. Aqui estou com um pé de morango, né? Ele já está com alguns fungos, está vendo essas folhas amarelas aqui, ó? O correto é tirar fora essas folhas aqui, né? E depois borrifar o leite em todas as folhas. Esse pé de morango é um pé de morango silvestre, né? Já produziu bastante, é uma delícia esse morango, né? E eu quero proteger, olha aqui o moranguinho, eu quero proteger para continuar produzindo esse morangueiro. Vendo em alguns estudos aí, alguns estudos sobre o leite e alguns vídeos também na internet, eles ensinam dois copos desse por dois copos d'água. Eu vou pôr aqui no borrifador e já volto para a gente borrifar as plantas. Prontinho, ó, olha como fica a consistência. É um copo de leite e um copo de água. Ah, Fábio, mas não vai ficar forte? Não, não vai ficar forte, galera. Eu garanto, eu uso aqui sempre e fica muito bom. Aí o que vamos fazer? Tirar todas as folhas afetadas aqui para depois aplicar. Olha só, as folhas amarelas. E agora é só borrifar, borrife duas vezes por semana. Faça isso aqui duas vezes por semana em toda planta e você não sofrerá mais com fundos. Aqui a mesma coisa, isso aqui não é ácaro. Ácaro tem uns bichinhos, esses aqui são fundos mesmo na pimenta. E na orquídea também. Agora, se você tiver um pé de fruta aqui e não está segurando o fruto, você pode pegar um copo de leite desse aqui também. Pode pegar o copo de leite. Para um vaso desse não dá para pôr um copo, né? Mas um meio copo desse aqui num vaso desse aqui despeja e vai regando todos os dias que logo as flores estão segurando e os frutos também. Aqui estou no pé de couve, né? Couve manteiga. Couve manteiga ama leite. Se você aplicar o leite na couve manteiga, além de proteger, vai adubar o pé de couve. Eu faço sempre antes que venha fungos no meu pé de couve. Outra planta também que dá muito fungos se a gente não cuidar é o coentro. Aí você pode chegar aqui no coentro e borrifar também, ó, por cima dele todinho, que ele vai ficar imune de fungos. Apesar que esse já tem alguns fungos. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Olha só, tá vendo? Tem alguns fungos, mas o leite protege. Pois é isso aí, galera. Essa foi minha dica de hoje. Você também pode usar o leite em pó. Se tiver o leite em pó, você pode jogar em volta, assim, do vaso, ó. Que ele, além de adubar, ele vai ajudar muito a combater os fungos. Ok, pessoal? Portanto, é isso. Use leite em suas plantas e dê adeus aos fungos. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal para nos fortalecer e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.